Essa é uma reunião maravilhosa, e ele vai falar sobre o valor da ciência no Brasil. Mas, antes disso, a Academia Brasileira de Ciências vai prestar a ele uma homenagem, não é a primeira, acho que já nem sei se é a segunda, talvez seja a terceira, que ele merece pelo magnífico trabalho que ele fez à frente da CAPES, segurando a ciência brasileira nos últimos dez anos, segurando no bom sentido de permitir que nós continuássemos a nossa trajetória, apesar das dificuldades. Jorge Guimarães. Obrigada. Aplausos. 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 Muito boa tarde a todas e a todos. Vamos agradecer muito o convite da academia para estarmos mais uma vez aqui discutindo as nossas características, os nossos desafios, que não são poucos. Acho que depois dessa excelente palestra, o que eu vou falar não tem quase graça nenhuma, mas enfim, vou cumprir a missão. Quando o Jacob me convidou para falar sobre o valor da ciência no Brasil, eu me lembrei imediatamente desse artigo do Bill Press, que, entre outras coisas, é o assessor, ou um dos assessores de ciência e tecnologia do presidente Barack Obama. Nós não temos nada parecido com isso no Brasil. O CCT foi criado um pouco para ser algo assim, mas, definitivamente, nenhum presidente adotou um conselho, um grupo de pessoas, de cientistas de peso, de renome, na nossa ciência, que pudesse orientar a presidência da república no sentido de valorizar o que a ciência representa para cada país. E eu me lembrei disso porque ele fala, what's so special about science, and how much should we spend on it? Esse artigo foi publicado na Science em novembro de 2013. Portanto, é um artigo recente e eu recomendo a quem não leu que façam uma leitura desse artigo, porque ele tem muito a ver com o que nós fazemos aqui. E eu tirei desse artigo, que tem muitas outras ilustrações, apenas duas. Essa aqui é uma delas, que eu vou aumentar um pouco, para ficar mais fácil de ser vista. E depois vou usar mais uma outra. E eu pretendo deixar aqui um desafio para todos nós, ao final dessa palestra. Esse gráfico mostra o crescimento do produto interno, o PIB, per capita, dos cidadãos americanos desde 1880, inclusive até os dias de hoje, inclusive com os períodos em que houve a recessão. Isso aconteceu em outros períodos menos graves do que aqui nos anos 30, mais recentemente, esse aqui em 2009, 2008, 2009. Mas o que esse gráfico mostra é que esse crescimento é contínuo desde 1880. Isso representou um crescimento de 2% de PIB per capita por ano para cada cidadão americano. Claramente, isso tem raízes, que eu vou procurar explorar um pouco mais para frente. Uma coisa que procurei fazer é a nossa curva de crescimento na produção científica, que todos vocês conhecem. Em azul é como o Brasil vem crescendo desde 1981. E em vermelho é o crescimento do mundo. E aqui vocês vejam quantas vezes o Brasil cresce em relação ao crescimento mundial. Ou seja, nós passamos juntos durante algumas, pelo menos mais de uma década, e depois o Brasil começa a deslanchar assim. Isto ocorre, apesar, e vem ocorrendo, apesar das dificuldades que todos nós conhecemos. Eu verifiquei nesses três dias de seminário, congratulo a academia por ter escolhido esse tema tão importante para todos nós, e vou explorá-lo um pouco mais ao final também, porque, de fato, acho que nossos governantes não veem nisso quase nenhuma graça. Como se isso fosse algo que fosse feito para agradar a vaidade dos cientistas. Mas não tem nada a ver com isso, é muito diferente. Acho que aquela curva anterior mostra exatamente isso, que não é para agradar puramente a vaidade dos cientistas. E isso nos levou a essa produção, também bastante conhecida, da produção científica mundial, aqui os 20 maiores países, no último quinquênio disponível. E aqui nós mostramos a nossa posição, alcançada por volta de 2008, e que nos coloca muitos desafios, porque no plano nacional de pós-graduação, que tem metas no plano nacional de educação, projetas que o Brasil, até 2024, deve entrar no grupo dos 10. Tarefa extremamente difícil, porque, para isso, precisamos ultrapassar a Coreia do Sul, veja a diferença de produção, a Austrália, a Índia e a Espanha. Não será uma tarefa muito simples. Esse gráfico também mostra o chamado fator de impacto, a qualidade da nossa ciência, que é bastante, vamos dizer, ainda passível de crescimento, mas veja, isso é metade da França, não é um desastre tão grande, e em número de produção, não é a diferença com a França, não é tão grande assim. Portanto, há expectativas de crescermos aqui, mas isso aqui é um desafio extremamente marcante. E vale mencionar também que a posição desses países, com uma ou duas exceções, é quase que a mesma posição no ranking do PIB, do produto interno bruto de cada um desses países. O Brasil é uma exceção. O Brasil está em sétimo no PIB, e é décimo terceiro, nós estamos defasados nitidamente dessa correlação. Mas o Brasil tem áreas em que ele não é décimo terceiro, pelo contrário, é primeiro, segundo, terceiro, que o Brasil é o segundo na produção mundial de artigos na área de medicina tropical, quase 20% do que é produzido no mundo é feito no Brasil. Por que não temos as vacinas para as doenças tropicais? Quem faz vacina é a empresa. E as mesmas empresas que fazem as vacinas para a área veterinária, que têm os mesmos desafios, elas fazem as vacinas e não fazem para as doenças humanas. Há notoriamente interesses comerciais que estão envolvidos nessa questão. E outras áreas em que o Brasil se destaca, obviamente, a agricultura. Todos conhecem isso. Algumas áreas surpreendentes, como a odontologia, segundo do mundo, e com fator de impacto destacado. Hoje, quem quiser estudar odontologia tem que vir para o Brasil, não é mais para a Inglaterra nem para outros países. E isso orgulha muito a gente. A parasitologia, nossa, aqui em homenagem ao nosso querido Wanderer de Souza, quer dizer, o Brasil ocupa a posição de destaque em muitas áreas. No outro dia, nós estávamos discutindo qual é o foco do Brasil. Aqui está um deles. Não é exclusivamente esse, porque falta a área da indústria de manufaturas, mas provavelmente temos outros exemplos interessantes. Acho que esse aqui eu já mostrei, com outro slide, diferente, a mesma coisa. E isso também é produzido pela pós-graduação. Esse é outro dado extremamente curioso. Ontem nós vimos aqui, ou anteontem, a excelente apresentação do Mário Veiga, que é um empresário de sucesso brasileiro, no mundo inteiro, tem 70 empresas pelo mundo afora, e que foi um empresário que falou de ciência o tempo todo. Ele me disse que provavelmente a empresa dele, aqui no Brasil, é a única que assina Science & Nature e outras revistas que são importantes para eles. Então, são exemplos muito raros. O grosso da nossa ciência é feita dentro da pós-graduação. Ou seja, aqui dá uma média de três artigos por tese defendida. E quem acha que formar 16 mil doutores por ano é muito, não sabe qual é o desafio que temos para ocupar a Amazônia, para ficar só num exemplo extremamente crítico para o futuro do país. Nas revisões. Antes do portal de periódicos, o Brasil não produziu a revisão. O maior medo dos cientistas fazerem revisão sem bibliotecas. Veja o que aconteceu com o crescimento de produção de revisão, artigos de revisão no Brasil. De novo, uma enorme diferença em relação ao mundo. Mais ainda. Em 1981, o Brasil era 18 vezes menos do que a Alemanha. Olha o que aconteceu. Agora nós estamos aqui falando menos de três vezes. Eles estão me aproximando desses outros países. A mesma coisa com o Reino Unido. E agora estamos falando aí três pontos qualquer coisa. E mesmo com os Estados Unidos, em 1981, isso era 90 e tantas vezes. E hoje é menos de dez vezes. Portanto, estamos no caminho, estamos caminhando aí, apesar das nossas reconhecidas dificuldades. Mais ainda. Nos anos 60 e 70, nós tínhamos mandado estudantes para o exterior para trabalhar nessas áreas. Acho que todos vocês reconhecem aqui o poder da Petrobras para águas profundas, da nossa potente, impressionante agricultura, estrutura, agricultura tropical, não é? Ele, que ontem fez um belo discurso, mostrando essas características e a produção de aeronaves. Mas não foi só isso. O Brasil tem liderança em muitos outros pontos. Eu destaco aqui, olha, automação bancária, a melhor do mundo, antes da internet. Não tinha emprego para engenheiros, na década, uns 20, 30 anos atrás, foi todo mundo para o setor bancário e financeiro, e o resultado é que o Brasil tem o melhor sistema de automação bancária do mundo. Tenta fazer na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Austrália, nem vou falar em Índia, e China, o que a gente faz no Brasil, no terminal do banco, em Manaus, e a sua conta é em Porto Alegre. Esquece, não tem como fazer nesses países. Pois bem, nós somos líderes nisso. E muitas outras coisas, as eleições, plantas industriais, a indústria metal-mecânica brasileira, doenças tropicais, já falei, odontologia, produção dos biocombustíveis, controle biológico de pragas. O Brasil é líder nesse componente. E será mais líder ainda quando a gente tiver menos ideologia interferindo na transgenia. Isso ainda não tem tanto efeito da transgenia, embora ela esteja aí. Papel celulose. Acaba de ser inaugurada em Porto Alegre, uma empresa de papel celulose que investiu 5 bilhões de dólares para recompor e atualizar essa empresa. Mas temos outros exemplos muito positivos. Muito bem. Em face daquela curva original e de algumas dessas constatações, eu me dediquei a fazer algumas reflexões sobre o valor da ciência. Não apenas para o Brasil, mas tomando o mundo como exemplo, muitos deles aplicáveis ao Brasil. Educação, ciência e tecnologia. São processos indispensáveis para o progresso e o vigor econômico das nações. Quem diria que isso pode não ter maior influência? Isso aqui são as metas do Plano Nacional de Educação que, sem ciência, nós não vamos conseguir fazer com qualidade. Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres, doutores, corpo docente para os níveis que estão previstos aí. Elevar gradualmente o número de matrícula na pós-graduação estrito, sendo de modo a atingir a titulação anormal de 60 mil mestres, 25 mil doutores por ano. Essas duas metas serão cumpridas nitidamente. E formar no nível de pós-graduação 50% de professores de educação básica. Adianta fazer isso sem ciência? Então, isso pode mostrar um componente da importância do valor da ciência que, seguramente, para outros países não constitui o mesmo dilema, o mesmo desafio. Mas, afinal, quantos países desenvolvem atividade científica, produzem conhecimento novo no mundo? Essa ISO 3166 aponta, acho que o meu... 246 países. Mas o Web of Science, o site do Thomson Reuters, 226 países. Curioso, 226 países produziram, entre 2009 e 2013, 8 milhões e meio de artigos científicos. Muito interessante. Esse dado mostra, ou indica, que todos os países, independente do seu estado de desenvolvimento, vêm buscando participar do processo de geração de conhecimentos novos e ocupar a posição no ranking mundial da ciência. Todos, independente do seu estágio evolutivo. Assim, a gente também pode concluir que o financiamento da pesquisa tem o objetivo de alicerçar o desenvolvimento dos países e não de alimentar exclusivamente o labor do sentido, como muitas pessoas pensam. O gráfico original mostra exatamente isso para esses países que sabem o que estão fazendo. Vejam só. Desses 226, apenas 24 países contribuem cada um com pelo menos 1% da produção científica mundial. E, no conjunto, eles produzem 84,1%. Isso tem um significado. Aqueles outros 16% estão nos demais países, mais de 200, que compõem a lista desses que hoje estão buscando estar presentes nesse ranking importante. Há, portanto, uma grande dispersão na produção científica mundial, quer seja em relação aos campos de pesquisa, quer seja em relação à produção de cada país. E o interessante também é que o componente qualitativo mais badalado, mais reconhecido, o fator de impacto do pesquisador, da sua instituição ou do próprio país é menos dependente da comunidade científica. Ou se vamos ver isso aqui com um exemplo interessante com Israel daqui a pouco. Isto conduz o conceito de inovação científica, que são os artigos chamados de breakthrough. A matemática é um excelente exemplo, porque o fator de impacto das revistas de matemática é muito menor do que revistas de outras ciências exatas, como a física, química e mais ainda das revistas médicas e biomédicas. Todavia, ninguém duvida da importância e da qualidade de um artigo de matemática que extrapola, desvenda uma equação que durante séculos, às vezes, não foi desvendada. Não impede, portanto, que se faça o valor qualitativo da matemática como ela é reconhecida. Alguns países, como Israel, Áustria, Escócia, Irlanda, Bélgica, que estão mais abaixo nesses 24, eles têm fator de impacto muito mais alto do que muitos outros. E isso mostra esse exemplo da dicotomia entre o quantitativo e o qualitativo. Mas vejam só um resultante disso, que é muito pouco identificada pelas pessoas, mas que é de maior importância, que a coautoria internacional influencia significativamente o impacto das citações. Todo mundo sabe disso. Um artigo feito em colaboração com o estrangeiro vai resultar principalmente dos países mais desenvolvidos e muito mais citações. A nossa média de citação é muito baixa. É da ordem de 25, 26%. Enquanto que os países da OECD isso passa de 50%, às vezes 60%. Então, por isso, nós temos aí um caminho a seguir, que é aumentar a participação das publicações internacionais com coautoria real. Agora, inclui também uma distorção tremenda. Em países com muito baixa produção científica, a coautoria internacional favorece e distorce a percepção do componente qualitativo das áreas e dos países. Raramente vocês vão encontrar uma área do conhecimento, são 252 temas de pesquisa que são listadas pelo ISI, raramente vão encontrar qualquer uma dessas 252 áreas ou temas em que o principal fator de impacto é de um país desenvolvido. Raro. pegar a corrida espacial antes dos Estados Unidos ou da Rússia vai aparecer mais de 10 países com fatores de impacto às vezes extremamente elevados. Todas as áreas. Pega a microbiologia e vai ver que o primeiro país com a produção científica significativa está muito abaixo dos fatores de impacto mais altos. Isso detupa tremendamente a média internacional, sobretudo nas áreas mais internacionalizadas. Não afeta tanto a matemática e matemática não está tão... Há muitos países que nem aparecem na matemática. Mas na imunologia, na micro, no parasito, nas engenharias, na corrida espacial, na indústria aeroespacial, por que isso? Porque muitos desses países têm apenas um artigo, dois artigos feitos em colaboração internacional, para um pós-doc, um estudante de PhD ou um sênior. E aquele é o único artigo que recebe sem citações, então, o fator de impacto daquele país naquela área é 100. Quando a média daquela área é 6, 5, 6 e pouco. por aí. Então, isso é um negócio que tem um efeito muito grave, porque muita gente faz essas comparações e vive dizendo que a produção, o fator de impacto médio do Brasil é muito mais baixo. Claro, todos esses estão muito mais acima da Suíça. Não sei se vocês se lembram, mas aqui, quando a gente pega aquele gráfico aqui, olha. Aqui, o mais alto fator de impacto que tem aí é a Suíça. Onde é que está a Suíça? 9,55. Mas, em muitas áreas, o fator de impacto da Suíça está em décimo, até vigésimo lugar em algumas áreas por causa desse efeito negativo do fator de impacto de colaboração científica e com países que têm uma produção muito baixa. Também tem muita crítica ao uso dos indicadores. Todo mundo sabe disso. Ultimamente, um grande número de críticas a respeito disso, do uso dos indicadores. Mas elas estão especialmente dirigidas para avaliações individuais, para cargos, concursos e disputas por grandes agendas, nas agências de financiamento. Agora, o que é mais chato nisso é que, infelizmente, essas críticas trazem sugestões de aplicabilidade específicas para outros indicadores que possam ser mais apropriados. E, com frequência, dizem, não, por vezes, para criticar, precisa ler o artigo de uma determinada publicação para você ter uma ideia da qualidade. Bom, mas, é isso exatamente que os milhares de revisores no mundo afora, nas revistas sérias, fazem para julgar, pelo menos, preliminarmente, uma determinada publicação. E, apesar das críticas, a quantidade de artigos nessa área chamada de ciência-ometria ou cientometria, cientometria, que em cima alguns países da língua inglesa, só fazem crescer. Vejam como vem crescendo o número de artigos que usam a medida de indicadores para saber como está a ciência nos países, nas áreas do conhecimento, etc. Bom, em face disso, eu tomei a iniciativa, a pedido do então ministro Henrique Paim, de saber quais as universidades brasileiras que poderiam estar mais próximas de internacionalização. A primeira conclusão é que as universidades chamadas de classe mundial, que ocupam os primeiros lugares nesses rankings, são quase todas universidades pequenas. Nada parecido com as nossas universidades brasileiras, com milhares e milhares e alguns chegando perto de centenas e algumas passando disso de estudantes. Então, eu procurei saber quais são as melhores na pós-graduação e aqui nós temos o número de cursos seis e sete, são os índices mais altos, para cada uma dessas 44 universidades e mais dez institutos que detêm os cursos com esses dois níveis. Então, veja que a USP tem 92 cursos nesse nível de seis e sete. E aí nós caímos aqui para um conjunto que inclui a UFRJ, a Unicamp, a URGS e a UFMG, da ordem de 30, depois isso despenca aqui para a metade em torno da Unesp e a Federal de Santa Catarina e depois desce mais ainda e nós vamos, tem 24, além dessas 20, 24 outras universidades que juntas tem apenas 39 cursos. Portanto, vamos internacionalizar o que e como. Aqui agora não basta se saber o número da USP, se saber em relação ao número de cursos de pós-graduação que a USP tem. Tem 53%. E as outras vão caindo aqui para umas porcentagens que mostram e, sobretudo, o número de cursos que não vai ser fácil fazer internacionalização. Mas se a gente pegar a própria USP e não agora mais por cursos de pós-graduação, mas por unidades, departamentos, isso aqui cai para a metade. ou seja, 25% da USP, que é a nossa melhor universidade, tem condição de internacionalizar setorizadamente. E por que que é aqui o melhor? Porque isso já está próximo, muito próximo do processo de internacionalização, dado a característica principal que isso aqui é pesquisa mesmo, informação de recurso humano. E aí temos um outro conjunto de universidades. Esse é o plano que foi bolado e está sendo discutido no Ministério para ver como faz para montar um programa de financiamento substancial, com flexibilidade, com todas as características que possam permitir, não a todas, mas um grupo relativamente pequeno, nós vamos ter que parar por aqui assim, por aqui, para começar a internacionalizar setorizadamente a universidade. Desde que haja flexibilidade no uso do recurso que possa atrair pesquisadores do exterior sem fazer prova em português, etc., sem os problemas da importação, enfim, eliminando muitos entraves que existem. Mas esse é um caminho, ele não é impossível de ser feito. E nós sabemos já onde estão essas... Eu fiz uma comparação desse ranking, a Capes não faz ranking, mas a imprensa, faz. E para isso eu tive que fazer esse ranking que acabei de mostrar para vocês. Com o ranking da Folha de São Paulo, vocês veem que é a mesma coisa, praticamente, com uma mudança aqui ou ali, mas são as mesmas universidades. A Folha gasta uma grana para fazer isso. E usa muitos outros indicadores que nós não utilizamos. Esse foi o ranking de 2010, esse de 2012, esse de 2014. Mais recente, mesma coisa, de novo, algumas universidades subiu um ponto, outras caiu um em relação anterior, mas no fundo são as mesmas com algumas pequenas distorções que Lavras, por exemplo, no nosso ranking é 19º, e no deles eu acho que Lavras nem aparece. Mas enfim, não, está aqui, é 27º. Mas enfim, então, é a mesma coisa. Mas aí, e o ranking da produção científica? exatamente a mesma coisa. Ou seja, isso aqui é a produção científica dessas universidades, dessas 20, do principal ranking, em relação à posição do ranking da produção científica brasileira. Portanto, o modelo que nós usamos para avaliar essas instituições estão correndo. Obviamente, não estamos incluindo aqui os institutos, por exemplo, em Embrapa, os institutos, o INPA, o CBPF e outros que estariam em posição, porque aqui a comparação é exclusivamente com universidades. E novos nomes que não estavam na lista original. Eu devo dizer que só tem os que não estão vivos. Mas pelo que nós vimos nesses três dias aqui, vai aumentar muito essa contribuição. Veja só, o FOC é ter sido cientista e com carreira, com impacto tecnológico. Então, nós vamos aí passar por vários nomes, acho que quase todos vocês conheceram, alguns deles, outros conhecem de nome, etc. Está aí a ordem alfabética. Nós vamos começar aqui com Adolfo Lutz, pai da medicina tropical, pesquisa sobre doenças tropicais. Alberto Santos Dumont, todos conhecem, pioneiro nos voos e posteriormente decolou 14 bis. o nosso almirante Álvaro Alberto, químico, que o Hernani fez questão ontem de enfatizar que ele era químico, que fez contribuições importantes, inclusive, para o programa nuclear brasileiro, e que criou nada menos do que o CNPQ em 1951. Amadeu Cury, disse que o Isaac não está aí, estava ontem aqui, participação pioneira na produção de penicilina no Brasil e responsável pelas etapas de avaliações microbiológicas. Aristide Pacheco Leão, descobriu a chamada depressão alastrante, a onda de leão, que é um fenômeno importantíssimo para o diagnóstico de doenças como a epilepsia, por exemplo. Carl Petter Frondietrich, não é, Helena? Pesquisador ativo na descoberta da heparina, a droga mais usada mundialmente como antitrombótico, e descobriu com seu grupo a heparina de baixo peso molecular e foi assessor de inúmeras empresas farmacias brasileiras e estrangeiras com a sua humidade conhecida, o Petter nunca mencionava isso a não ser para o ciclo de amigos. Carlos Ribeiro Diniz, também dispensa a apresentação, pioneiro no estudo dos venenos de escorpiões, aranhas e serpentes, contribuiu muito para o conhecimento do mecanismo de ação dessas toxinas e teve papel fundamental na criação da Biobras, quando nós falarmos do Marcos Marisguia, isso vai surgir novamente. Carlos Ribeiro Chagas, precisa também fazer muito destaque, o descobridor do protozoário de tiponozona cruz e da doença e carecida com o seu nome doença de Chagas. César Lattes, descobridor do Meson Pi, também dispensa conhecimento, e já o Maguimarães, não é meu parente, descobridor do Niob, no Brasil, metal raro, abundante em nosso território, importante para a indústria de alta tecnologia. Eline Prado, minha orientadora na Escola Paulista de Medicina, foi pioneira na produção de insulina no Brasil, ela trabalhou vários anos nessa empresa laboterápica, era uma empresa farmacêutica brasileira, que infelizmente foi adquirida por uma multinacional. Emílio Ribas, sanitarista que fundou o Instituto Soroterápico Butantan, Ernesto Parteniani, mais recente, um dos maiores especialista em genética do milho, fundamental para o estudo do melhoramento genético de plantas. Fernando Lobo Carneiro, engenheiro civil, especialista em cálculo estrutural. Nosso querido Francisco de Salles Lara, iniciou a biologia molecular do DNA, foi importante na instalação do programa na Unicamp. Fritz Weigel, químico também de enorme importância, aqui no Rio de Janeiro, em especial, para o desenvolvimento de instrumentos para análise analítica. Isso aqui é pouco conhecido, Henrique Rocha Lima, isolou a riquetia, causadora do tifo endêmico. Joaquim Costa Ribeiro, também extremamente conhecido pelo seu descobridor do efeito termo-dielétrico, na origem aos transistores. Joana Doberheine, que foi muito mencionada também durante os eventos daqui da academia, pioneira na biologia do solo, estudo de fixação de nitrogênio e gramíneas, que desenvolveu, ela teve na base do fundamento que criou o Proalco. José Ribeiro de Vale e Tales Martins fizeram uma descoberta excepcional com muitos desdobramentos tecnológicos. O que que eles descobriram? Que era capaz de fazer uma castração hipofisária por indução, injeção, na verdade, de testosterona em cadelas recém-nascidas que masculiniza a cadela que toma todos os comportamentos do macho. Inclusive, o reflexo de urinar, como todos vocês sabem, a cadela se agacha e o cão levanta a pata. Então, tem uma bela fotografia que eu não consegui achar, que é a cadela masculinizada, ela levanta a pata e urina para trás, como tinha que ser. O Luiz Gouveia elaboreou, que foi também um dos precursores do desenvolvimento da biotecnologia no Brasil. Marcelo Dami, famoso por seu trabalho quando o Brasil entrou na guerra, com a localização de submarinos, pesquisa de energia nuclear. Marcos Marisguia, também o excelente bioquímico que fundou a Biobras. Marcos Marisguia era um bioquímico de primeiríssima qualidade e que foi pioneiro na fabricação da insulina recombinante no Brasil. E passou a ser produzida pela Biobras, que também, infelizmente, foi adquirida posteriormente, mas a empresa manteve as patentes relativa à produção de insulina recombinante. Mário Schoenberg, considerado o maior físico teórico do Brasil, trabalhou em termodinâmica, quântica, mecânica, estatística, relatividade, astrofísica e matemática. Maurício Rocha Silva, descobridor da bradicinina. Pouca rede sabe, esse princípio fisiológico que regula a pressão arterial, desencadeou milhares de estudos e laboratórios de pesquisa nessa área no mundo inteiro. E é o precursor do medicamento para controle de pressão arterial, foi desenvolvida posteriormente por uma indústria farmacêutica, que foi tema da tese de doutorado de Sérgio Ferreira. Como o Sérgio Ferreira está vivo, felizmente, eu não pude pôr o nome dele aqui, porque isso aqui, como eu disse, só tem aqueles que já nos deixaram. Oswaldo Cruz, médico, bacteriologista e epidemologia e importante sanitarista brasileiro. Otto Gottlieb, que revelou a importância da biodiversidade da flora brasileira e foi o pioneiro da fitoquímica na identificação de óleos essenciais que fazem parte de uma enorme pauta de exportação brasileira. Paulo Spompeia, que fundou o Instituto UITA, que nos dá tanto orgulho que é a origem da Embraer. Pavel Krunvolts, desenvolveu o processo de separação e purificação de terras raras, desde muitos anos o Brasil tem essa tecnologia. Ricardo Brentani, todos também, um companheiro, um ex-membro também da academia, extremamente importante para o avanço do tratamento do câncer. o Sérgio Porto, não é o Sérgio Porto humorista, o nosso Sérgio Porto é físico lá da Unicamp, eu conheci pelo menos na Unicamp, mas acho que ele tinha passado também por treinamento exterior, que tem o trabalho pioneiro no efeito Raman. Tércio Pacite, que foi, introduziu a informática no ITA, na aeronáutica e na COP, e foi diretor do departamento do cálculo científico. E Vital Brasil, médico também de todos, muito conhecido, cientista, imunologista, que tornou-se mundialmente conhecido pela descoberta da especificidade do soro antiofítico. Pois bem, essa é uma lista que eu acho, caro presidente Jacob, que vai crescer muito em face do que nós vimos aqui nesses três dias. Tantos dados promissores. Mas, eu acho que só se terá essa lista depois que ele não estiver mais vivo, porque o convívio seria complicado a gente fazer. Mas eu temo que essa, eu disse aqui que você tinha saído que tem uma lista original e eu introduzi vários outros nomes para essa apresentação. E, seguramente, há gente faltando que provavelmente vocês podem contribuir com a academia para a gente manter um acervo sobre isso. Esse aqui foi pedido pela CNI, mas eu já estou achando que a CNI não vai divulgar isso não, porque tem muito nome de cientista e a CNI não gosta muito de pôr a ciência na sua tecnologia, não. Muito bem, então, gente, para finalizar, é o que eu queria dizer aqui com muito, muita ênfase, que é o dever de casa. Esse gráfico também é do Bill Press, e tem outros muito interessantes. O que ele monta aqui, ele projeta aqui, nas ordenadas, é o quanto os países investem do PIB em ciência e tecnologia. Cadê o sinalzinho aqui? Vai até 4,5%. E aqui, o número de cientistas e engenheiros de cada país. E o tamanho da bola é a sua pujança socioeconômica. Então, meus amigos, quem não colocar 2% do PIB em ciência e tecnologia, não vai passar para o lado de cá. Quem está do lado de cá? Finlândia, Singapura, Dinamarca, Estados Unidos, Coreia, Suécia, Japão, Israel, Israel aqui, e alguns que estão prestes a entrar para cá, como a China, por exemplo, que está vindo. Mas isso aqui é o dever de casa. Se o Brasil não aplicar 2%, o Brasil está aqui, e o Brasil aqui, número insignificante de cientistas e engenheiros, e, obviamente, um investimento de 1,1%. Com a gravidade maior de que nesses países aqui, boa parte desses 2%, talvez em muitos países, mais da metade, alguns 2 terços, é da indústria. Enquanto que no Brasil, essa metade desse 1,1% também é de indústria. Só que é a Petrobras, a Eletrobras, a Embrapa, quer dizer, não são empresas que estão investindo em pesquisa e desenvolvimento. Portanto, eu deixo aqui a sugestão de quem quiser ler esse artigo, está aqui a referência, na Science, de novembro de 2013, e o dever de casa. É compromisso de todos nós buscarmos aplicar esses 2%, senão, nós não vamos aí, muito longe, em valorizar a nossa ciência. Muito obrigado. 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 Muito obrigado, Jorge, inclusive, por relembar os 2%. Essa academia está defendendo há já 12 anos, 15 anos, eu acho que, desde o primeiro governo, Lula, nós temos batido nisso, junto com a SBPC. e o número é sempre esse. Eu não sei qual foi o melhor índice que a gente teve. Eu duvido que tenha passado, não sei sua opinião, de 1,2. Exatamente. isso aí é um ponto de honra. Eu concordo plenamente com você que nós temos que conquistar. É muito difícil, mas vamos à luta. Não dá para ser menos do que isso, não é realista, nós vamos ficar patinando. Então, agora eu abro. Por favor, João. Eu queria comentar o aprendizado que eu particularmente tive nesses últimos 12 anos de convivência com o Jorge Guimarães. E parece que a única maneira de chegar nesses 2% é ter uma massa de pessoas que, ao mesmo tempo, sejam competentes e ousadas como ele foi e que tenham no projeto a sua prioridade em relação ao cargo. Eu não me lembro quantas vezes o Jorge Guimarães pediu demissão da Capes. Talvez seja mais de uma dezena. O projeto sempre foi mais importante de desenvolver esse número, de melhorar a ciência, de aumentar o número de doutores formados por ano, sempre foi prioritário em relação ao cargo de poder ser o presidente de algo. E eu acho que esse grupo que está nessa sala tem o potencial de, no futuro, assumir missões e sempre deve ter em mente de que a missão é mais importante do que a posição. E isso é um princípio básico para a gente conseguir chegar lá, porque tem uma massa de pessoas aqui que têm a capacidade de fazer isso mudar. O que a gente percebeu nos últimos tempos é que pessoas que priorizam o cargo acabam fazendo um desserviço, porque elas engolem uma redução do tamanho do sistema de ciência e tecnologia brasileiro para permanecer no cargo. Então, eu queria só dizer que o nosso modelo para chegar lá é do próprio Jorge Guimarães. De pleno acordo. Eu quero acrescentar que, na minha modesta opinião, o número que você citou, 12, é pequeno. Nós corríamos atrás do Jorge o tempo todo. Não saia, você é um símbolo, é um herói nacional. Então, parabéns pela excelente palestra, eu acho que muito ilustrativa, elucidativa e provocativa também. Eu gostaria de colocar um ponto que eu acho que talvez a gente devesse ter algum estudo um pouquinho mais focado, que essa ideia de 2% é óbvio que é absolutamente verdadeira e que é o leveiro de casa de todos nós. Agora, é interessante talvez a gente também começar a pensar em algumas ações que poderiam ser de caráter um pouco mais imediato no sentido de promover essa inserção da ciência no país em si. Então, a gente vê, por exemplo, um dos problemas atuais, eu fui um dos beneficiados por ter estudado em Stanford na década de 70, exatamente como você colocou no início lá, mas eu verifico que essa volta dos pesquisadores que foram formados em ótimas universidades, ela não se reverteu em indústria, ou seja, em inovação. Ela, basicamente, a maioria das pessoas que foram para fora com um grande investimento, elas voltaram, basicamente, a preencher e aprimorar o sistema acadêmico que foi o evento da pós-graduação, etc. Então, eu acho que agora nós deveríamos ter uma segunda revolução da mesma maneira que começou aquela revolução de 70, mandando o pessoal para fora, etc. E a pergunta é, eu considero um dever de casa, pelo menos estou muito engajada nisso, é como que a gente faz para que os cientistas possam ocupar posições que sejam além da academia, no sentido de trabalhar em empresas, também trabalhar no governo, também em outras áreas, para não ser simplesmente privilégio dos políticos, etc., de que maneira que a pessoa pode fazer uma coisa dela. Na verdade, eu vou ser bem rápido, não é, Marlindo? Já foi falado. Uma outra frase que o Jorge usa muito são os inimigos da ciência, que são muitos. Estou escrevendo o livro. Enfim, só para citar alguns, menos de um ano atrás, a gente já ouviu muitas vezes alguém falar que a ciência estava sendo mal avaliada por alguns setores do governo. Infelizmente, é só alguns setores. Ou seja, há muitos inimigos, a gente vai estar há um ano muito ruim, infelizmente, com grande chance, esse número deve cair, se não menos que 1%, para próximo de 1%. A gente sabe que empresas como Petrobras e outras vão diminuir. Então, Jorge, eu acho que só um comentário, essa sua mensagem, realmente vamos ter que contar mais com os estados, com as FAPs. Eu acho que foi uma outra luta que o Jorge fez junto com o Vanderlei de fortalecer as fundações estaduais. Sei que estou usando aqui o meu chapéu agora um pouco, mas é importante. Eu fiquei muito feliz hoje, por exemplo, do governador estar lá, espera que ele pague as dívidas com os pesquisadores. Eu acho que ele está se esforçando muito para isso. Eu acho que a gente tem que, é o nosso dever, como foi a fala aqui, tanto aumentar o grau de entendimento da ciência, tanto da sociedade como dos nossos políticos. E acho que o seu gráfico, o seu estudo feito no assessor do Obama mostra muito bem. Muito bom ponto. Mas, então, mais uma... Vamos ouvir o Moisés, aí o Jorge comenta o que quiser. Eu queria lembrar que nós estamos perdendo o potencial imenso de talentos pelo fato de que o nosso ensino médio de ciências é quase que totalmente sem qualquer contato com laboratório, com nada de experimental. e a iniciativa que já foi descrita nessa academia dos kits de ciência está pronta para o que eu tenho certeza que pode dar uma contribuição importantíssima para a formação de futuros cientistas. Só depende de uma decisão que nem sequer depende de existência de recursos, porque depende do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação e é uma gota d'água dentro desse fundo. Então, acho que eu sou bombardeado por mensagens do país inteiro perguntando onde nós podemos conseguir os kits que já foram testados exatamente graças a uma iniciativa da CAPES com grande sucesso. Então, eu queria enfatizar a importância de que haja uma ação conjunta da academia e da SBPC para que o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação faça o que está prontinho, só dependendo do lançamento do edital para que os kits possam chegar a todas as escolas públicas do país. Obrigado. pedindo uma parceria com a academia para fazer o livro dos nossos cientistas. Eu acho que tem muita gente aqui que pode dar contribuição de outros nomes que não foi divulgado para todos os acadêmicos as sugestões. Então, cada um de nós foi lembrando aqueles casos em que... Já está aceito. Vamos perguntar a todos os acadêmicos para dar sua contribuição. Posso fazer um comentário, Jacó? Por favor. É o seguinte, são vários pontos. Acho que... Foram tocados vários pontos. Mas, queria voltar aqui, olha. Olha aqui. Isso aqui é o número de cientistas e engenheiros no país por um milhão de habitantes. Enquanto nós estivermos aqui, isso que você falou de criar as indústrias por cientistas vai ser difícil, embora esteja ocorrendo. Felizmente, ocorre já em uma proporção razoável, sobretudo na área da biotecnologia, na computação e algumas áreas das engenharias, como vimos aqui ontem. Mas, enquanto a gente tiver que preencher isso aqui, olha esses outros onde estão. Aqui é oito, dez vezes a diferença em relação a nós. Por isso que a formação de recursos humanos ainda, durante muito tempo, vai preencher os cargos. Então, além disso, o desafio, a ousadia, quem usou a ousadia foi o João, o Gerson, tem que começar nas crianças. E é isso que o Moisés acabou de dizer. Nós financiamos a elaboração dos kits, nós, CAPES, e o teste. Daí para frente, quem financia isso é o FNDE, que tem mais de 80% do enorme orçamento do MEC. Ele tem que fazer essas coisas. Ele não avançou, já tem mais de um ano que está tudo pronto e não avança. Mas, vamos ter que começar nas crianças. Tem que ser... Nós estamos perdendo pessoas formidadas, os Darwin da vida, os Newton, estão sendo perdidos lá na educação básica muito frágil. Em primeiro lugar, eu queria parabenizá-lo pelo... Pois não? Ok. Parabenizá-lo pelo excelente trabalho na CAPES. E uma coisa importante que a CAPES criou nos anos recentes foi a CAPES da educação básica, que aí junta, inclusive, com o que o Moisés estava dizendo. Eu acho que foi uma iniciativa muito importante, mas eu acho que estamos temerosos de que essa iniciativa não prossiga com o ritmo que certamente você daria lá. Então, eu queria chamar, inclusive, chamar a atenção aqui da academia, da SIPC, da imensa importância da gente fazer com que a CAPES da educação básica esteja atuando, da mesma maneira e mais amplamente ainda para cumprir os planos nacionais de educação. Eu acho que essa questão dos cientistas brasileiros aqui que foi mencionada, eu só queria chamar a atenção para um ponto. Nós estamos fechando a enquete brasileira nacional sobre percepção pública da ciência agora feita em 2015, que foi feita em 2006, 2010, 2015, e a indicação continua. O povo brasileiro valoriza extremamente a ciência. É um dos assuntos que é mais valorizado. 80% dos brasileiros dizem que apesar das dificuldades tendem a aumentar recursos para a ciência, 80% da população brasileira. Agora, 90% dos brasileiros não são capazes de citar um cientista brasileiro importante e uma instituição brasileira importante. 90%. Entre os jovens sobe para o 95%. Significa que nós não estamos sabendo contar a nossa história de êxitos importantes que você lembrou aqui, que eu acho que também é um desafio grande para que a gente construa uma cultura científica, a gente entrar na escola, como o Moisés dizia, a experimentação, mas também dizendo que a ciência brasileira existe. Ela não é uma ficção. Ciência não é só aquilo que a pessoa vê na televisão no exterior. Muito obrigado. É um breve comentário, Jorge, que eu tenho certeza que eu vou estar refletindo o pensamento de todos que estão aqui e todos os que não estão aqui neste momento. Que se não fosse o que você fez na CAPES, não os 12, mas nos últimos quatro anos, a ciência brasileira teria parado. Porque todo mundo aqui é testemunho do que aconteceu no Ministério de Ciência e Tecnologia, a falta de recursos, e não fossem os programas da CAPES, eu não sei aonde teríamos ido com a ciência. E o valor que nós estamos é abaixo de um agora. É 0,9 e 0,95. Que eles mudam os cálculos em função de que indicador é colocado. Então, eu queria, só complementando, agradecer o empenho e a vida que você dedicou a todos nós. Eu estou ficando um pouco mais velho, eu estou hoje com 86 anos, mas eu fui bolsista da CAPES. Eu queria dizer para o professor Jorge que quando eu estava lá com meus vinte e poucos anos, eu fui procurar naquela época Anísio Teixeira, era o presidente da CAPES, e eu me lembro que ele estimulou muito que eu fosse fazer um programa no exterior. Eu fui trabalhar em física atômica, física nuclear de baixa energia com o senador Van der Graaf. Bom, só essa história é assim. Segunda coisa, o que ele falou e o que o Boisés falou, nós esquecemos que o Brasil teve um programa importante de apoio à ciência através da FUNBEC. Eu fui do conselho da FUNBEC e participei disso. Fizemos aqueles cursos novos que apareceram nos Estados Unidos e traduzimos para o português. Nós traduzimos um dos livros, o volume 2, então é uma coisa que tem grande importância. Infelizmente, os centros de ensino de ciência que nós tínhamos no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, Ceará, Fortaleza, Pernambuco, morreram. Não houve um esforço de continuar isso. Eu acho que vamos pensar um pouco a nossa história própria para nos ajudar nessas coisas. E lembrar também que o sucesso da Embrapa, muitos esquecem, foi a formação de recursos humanos na paga da ação. Mestrado, doutorado que o doutor Enel Cabral, saudoso do Enel Cabral, meu compadre, estávamos juntos em Washington, discutimos isso. Me lembro bem. Foi esse um trabalho fundamental e isso se deve muito ao que a Capes fez, porque realmente aqui o Jorge representa hoje a Capes para nós. Mas, na verdade, ele tem que ser continuado. Ele vai passar o cargo amanhã em Brasília para o professor nobre, mas espero que vá haver continuidade nesse esforço que você fez. Parabéns, Jorge. Amigas, nós montamos, tem o curso superior da Capes, o conselho superior da Capes é um conselho muito forte, muito importante, o Deu é membro, o João Fernandes que acabou de sair é membro e tantas outras pessoas que militam lá na Capes o tempo todo são membros desse conselho que a gente busca garantir a continuidade das coisas. Durante esse período, viu, professor Gurgulino, a gente foi criando uns termos para definir como é que a Capes funciona. Uma delas foi essa aqui que o Jacob mencionou. Tudo que é bom vale. A outra que o João mencionou antes é que vale mais o legítimo do que o legal, porque isso também é uma coisa que só faz atrapalhar. E uma última que a gente, criamos outra, mas uma recente que a gente criou é isso. Tudo de bom, de certo, está sendo feito no Brasil, com exceção da corrupção, passou pela Capes. Eu acho que a Roda pode considerar encerrada a reunião? Ou tem alguém mais querendo fazer com muita objetividade alguma observação? Sim, não se pode pensar que a produção científica está de um certo tamanho E tem pouca revista de nome, como na Theory Science, para publicar os artigos Ou seja, a maioria são cortados, o que talvez não seja feita a blind review na revisão Acha isso? Revista é um problema que todos nós temos que enfrentar Isso é parte do desafio dos nossos pesquisadores, dos nossos jovens E, consequentemente, revistas como Science e Nature Elas têm um nível de rejeição extremamente alto E, portanto, tem que considerar isso Mas, veja só, eu já vi artigos na Science e Nature que não valem nada Não vi um só, não Eu já vi cinética feita Cinética enzimática Feita em revistas Primeiro padrão, com dois pontos Na curva Então, tem umas coisas aí Eu fui num prêmio uma vez em Belo Horizonte Da UFMG Que premia cada ano Uma área lá, das grandes áreas do conhecimento E, num determinado ano, me chamaram Lá no exame O Beirão estava na comissão também O professor Krieger também estava E tinha uma pessoa cheia de artigos na Science e Nature Aí eu falei Vocês leram os artigos? Sobre um tema aqui no Brasil Quem escreveu sobre isso sai na Science e Nature Não vou dizer qual é o tema Depois, quem quiser eu falo no ouvido Eu posso estar ofendendo alguém aqui Mas, enfim O fato é que Essa pessoa é um sênior Tinha um professor lá Por cargos internacionais Tinha vários artigos na Science e Nature Nenhuma citação de nenhum deles Nem por ele mesmo Então, gente Quem ganhou? Ricardo Gazinelli Que tinha um fator de impacto Sei lá 50 e não sei quanto Porque nós mostramos que aquilo ali Não era uma realidade Era falso Então Eu queria terminar com uma mensagem Um pouco mais otimista De esperança A caminho do centenário Por favor Elisa A gente Não pode ficar, por favor Só queria fechar Falando do centenário Que será no ano que vem A gente já tem uma marca Desenvolvida por centenário Que foi desenvolvida por uma designer licitada E que faz referência ao estilo art deco Do prédio novo Da nossa nova sede Junto com a FAPERJ O Palácio da Ciência Que está em fase de reforma Um projeto premiado Retrofit Ganhou um prêmio de arquitetura Um prédio maravilhoso Que foi doado pelo governo do estado A FAPERJ Que nos cedeu três andares E que se tudo correr bem Será entregue em dezembro desse ano E Que nós pretendemos Que os nossos 100 anos Sejam comemorados lá Inclusive A nossa reforma saiu Na coluna do Anselmo No ano passado Está lá A esquina da Rua da Alfândega Com a Rua da Quitanda Professor Rui Que era o nosso presidente da FAPERJ Nosso presidente Jacó Chegaram a visitar a obra No momento ela está parada Mas ela está em vias de ser retomada Para que a gente consiga fazer Nossa comemoração lá Nós temos já uma comissão do centenário Composta por essas pessoas incríveis Professor Américo Fialdini Da Fundação Conrad Wessel Presidente do CNPq Professor Hernan Professor Jacó Professor João Fernando Que é nosso vice-presidente Professor Jorge Professor José Murilo de Carvalho Historiador nosso acadêmico Que está fazendo a coordenação Da parte histórica Professor David Dovich O almirante de esquadra Sérgio Fernandes dos Santos E nosso colaborador especial Que é o professor Ildeu Que falou aqui agora Que está junto Com o professor José Murilo Coordenando essa parte De pesquisa histórica Nós vamos ter uma reunião magna Muito especial Se Deus quiser Essa vai ser a última Essa aqui Será a última Nessa nossa casa Que nos acolheu Durante tanto tempo A próxima será Na nossa nova sede E que a gente vai focar O como a academia Isso tudo que o professor Jorge Falou aqui Como a ABC Contribuiu para o crescimento Da ciência brasileira Nesses 100 anos Tudo que a ABC fez Em benefício da sociedade E como ela pretende Continuar atuando Nesse sentido E a gente vai montar Uma exposição Ciência para a sociedade Os 100 anos da ABC E para o que A gente vai precisar muito Da colaboração De todos os acadêmicos Vamos contar Precisar muito Vamos correr para vocês Para pedir apoio De informação Para a gente montar Standes interativos Com pesquisas De ponta Mostrando as coisas Que vocês fazem hoje Além da parte histórica A gente quer mostrar O que vocês fazem hoje De mais significativo Em benefício Da nossa sociedade Para mostrar E os vídeos Que nós vamos produzir Mostrando o passado O presente E as nossas perspectivas Para o futuro Obrigada 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 Obrigada